Olá, boa tarde para você. No ar, mais uma edição do Governo Agora. O ministro da Economia esteve hoje na residência oficial do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Na saída, Paulo Guedes falou com os jornalistas. Entre os assuntos, a tramitação da proposta da nova Previdência e também o Pacto Federativo. O povo vive nos municípios e nos estados. O povo não vive em Brasília. Brasília é onde nós tomamos as decisões de descentralizar esses recursos. Mas a execução tem que voltar. E isso vai devolver o protagonismo à classe política. A classe política tem que comandar essa alocação de recursos. Então, quando o Senado abraça essa segunda grande reforma, ele não só apoia, porque o presidente Alcolumbre criou uma comissão especial com o senador Taschereissati para acompanhar a reforma da Previdência na Câmara, mas também quer estimular o andamento do Pacto Federativo no Senado. O ministro Paulo Guedes ressaltou ainda a ajuda aos municípios com o plano de equilíbrio financeiro. E estão pegando 10 bilhões e lançando o plano de equilíbrio financeiro para ajudar imediatamente os estados e municípios para que as obras públicas também andem. E, além disso, estamos trabalhando em outras vertentes. Por exemplo, ontem, anteontem, liberamos 2,1 bilhões exatamente para consertar as rodovias no Brasil inteiro. Vamos falar agora de Enem. Já saiu o resultado das solicitações de isenção da taxa de inscrição do exame e também das justificativas de ausência no Enem 2018. Para conferir a relação com os nomes, basta acessar a página do Enem. Quem teve a solicitação negada tem direito a recurso. Lembrando que as inscrições podem ser feitas entre 6 e 17 de maio. As provas serão aplicadas em 3 e 10 de novembro. O governo agora fica por aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá!